Bom dia. Quero estar junto de você nesse começo de dia. Se for possível, faça esta meditação antes de se levantar da cama. Se não puder, faça-a o mais cedo possível na parte da manhã. Se você sentir que alguns pontos do corpo estão tensos por causa de alguma preocupação ou de um sonho, respire dirigindo o ar para esses lugares e mande embora a tensão. Sinta como é confortável para o seu corpo estar nessa cama. Sinta o aconchego e a paz. E saiba que o dia de hoje é um novo dia, diferente de todos os outros dias da sua vida. Eu sei que você deve ter planos para hoje, que já existem coisas programadas. Mas você não sabe tudo o que vai acontecer. Quando acordamos de manhã, nunca sabemos como o dia vai terminar. Ótimas surpresas e acontecimentos maravilhosos podem estar à nossa espera. Todos os nossos pensamentos criam o nosso futuro. Cada pensamento seu está criando o seu futuro. Não importa quais foram os pensamentos com que você acordou em todas as manhãs, antes dessa manhã de hoje. O que importa são os pensamentos que você pode escolher agora, Neste exato momento. Eu quero ajudar você A se livrar de todo o medo e ansiedade. De toda a raiva e ressentimento. De todo e qualquer sentimento de culpa. Vamos dissolver a tristeza e o ciúme. Mande embora todos esses sentimentos. Não são esses os pensamentos que nós vamos usar para criar este novo dia. Este é um novo dia e um novo começo. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. É um verdadeiro milagre a forma como seu corpo respira. O ar entra nos seus pulmões e depois vai para o coração, onde se mistura com o sangue. E este sangue leva o oxigênio para todo o seu corpo, através das veias e artérias. O sangue leva o oxigênio até os menores vasos do seu corpo, banhando e alimentando cada célula. Você não precisa pensar para que isso aconteça. Existe dentro do seu corpo uma inteligência que toma conta de tudo para você. Ela faz seu corpo respirar, faz seu coração bater, digere a sua comida. Essa inteligência faz você ser capaz de ver, de andar, de segurar as coisas, de se comunicar com os outros, de amar. Há muitas coisas na nossa vida em que nunca pensamos que nos parecem naturais. Raramente nós paramos para tomar consciência e agradecer os milagres que acontecem cada dia em nossa vida. Raramente agradecemos pelo milagre que é o nosso corpo. Quase sempre nós só pensamos no que não temos. O nosso futuro fica abençoado quando agradecemos o que temos agora. A gratidão abre caminho para que o bem entre em nós e cresça sempre mais. Vamos começar nos concentrando na cama em que passamos a noite. Pensem como essa cama nos aconchegou e manteve nosso corpo confortável para que pudéssemos dormir bem e sonhar, recuperando nossos corpos e nossas mentes. Vamos agradecer a nossa cama. Agora, abençoe os móveis e objetos da sua casa que dão apoio ao seu corpo e preenchem várias necessidades suas. Todos nós temos um móvel ou um objeto preferido. Você já agradeceu por ele estar ali para lhe servir? Faça isso agora. Agradeça ao móvel ou ao objeto o prazer que ele lhe dá. Vamos pensar agora no milagre da energia elétrica em sua casa. Que maravilha é ter energia elétrica. Pense em todas as coisas que funcionam com energia elétrica. Lembre-se de que todos os aparelhos domésticos são extensões de nós mesmos. Da mesma maneira como a nossa relação com as pessoas pode ser maravilhosa quando existe amor, a nossa relação com o que chamamos de coisas também melhora muito quando as tratamos com amor. Os aparelhos domésticos e o seu carro funcionam melhor quando se encontram em lugares amorosos. Então agradeça mentalmente à sua geladeira por manter os alimentos frescos e a água gelada para você. Agradeça ao fogão que ajuda a preparar a comida. Pense nos outros aparelhos da sua cozinha que você pode abençoar com amor. Faça isso já. Agora pense neste milagre que é o seu banheiro. Há cem anos até os reis e as rainhas não dispunham desse conforto que nos parece tão natural. Então abençoe os encanamentos que levam embora os dejetos. abençoe a água fria e a água quente que saem tão facilmente das torneiras e do chuveiro. Lembre-se de como é importante ter essa possibilidade maravilhosa de lavar seu corpo sempre que deseja. Tudo isso são milagres. Abençoe o aparelho de som que traz a música e a televisão que distrai. Seu aparelho de som é um milagre que nos permite estar juntos neste momento. Vamos agradecer pelo telefone que nos traz o amor e as notícias das pessoas amigas. Agradeça ao correio ao fax a internet e a todos os meios que nos comunicam com as pessoas em qualquer ponto do nosso planeta. Tudo isso são milagres. Mas muitas vezes achamos apenas que é natural. Vamos agradecer ao ar que respiramos que é tão precioso e que nos parece tão natural. Quando esperamos nunca pensamos de onde virá o ar para a nossa próxima inspiração. Mas esse poder extraordinário que nos criou nos deu o ar suficiente para respirarmos enquanto vivermos. Vamos agradecer ao sol e à chuva. Sem a chuva a vegetação morreria e a terra seria estéreo. sem beleza ou alimento. Vamos agradecer pelo vento que limpa o céu pela beleza do luar. Abençoe as plantas que nos alimentam. Quando comer abençoe o alimento com amor e agradeça por ele estar dando sua vida para nutrir você. agora pense nas roupas que você usa. Pense na imensa variedade de cores e tecidos que existem para enfeitar e proteger seu corpo. Se faz calor escolhemos tecidos frescos e leves. Se faz frio escolhemos roupas quentes e aconchegantes. Pense no milagre que é andar. Que maravilha é poder levantar-se e chegar a outro lugar andando. vamos agradecer a nossos pés por nos levarem para tantas partes do mundo. Pense agora em todos os meios de transporte que temos a nossa escolha e agradeça por eles. Podem ser bicicletas carros ônibus aviões ou os navios que cruzam os mares. Apesar de termos tanta escolha isso tudo nos parece natural. Quantas vezes você se aborreceu porque seu carro não funcionou perfeitamente. Abençoe seu carro com amor e tome consciência do milagre que é entrar nessa máquina tão confortável que nos leva para onde quisermos. Este é um dos nossos milagres cotidianos. aviões. A próxima vez que seu avião atrasar procure não se irritar. Em vez disso pense em como é incrível poder entrar nesse tubo de metal que voa tão alto e nos leva rapidamente para lugares muito distantes. O avião é uma das formas mais seguras de transporte e os aviões precisam de amor tal como nós precisamos. Tente pensar agora em todas as pessoas com quem você se relaciona. Abençoe essas pessoas com amor e sinta gratidão por elas existirem. Elas podem lhe ensinar muito. Eu sei que em sua vida existem coisas pelas quais você sente uma gratidão especial. Deixe agora sua mente percorrer os momentos de sua vida com tranquilidade e amor. O passado o presente agradecendo pelos lugares e pelas pessoas que estiveram ou estão em sua vida. é tão bom sentir gratidão. Ela prepara e abre o caminho para que o que é bom entre cada vez mais em nossa vida. Existe uma presença e um poder dentro de nós que nos orienta e nos guia tornando nosso caminho fácil e suave. Nós só precisamos tomar consciência desse poder e deixar que ele trabalhe para nós. Quase sempre quando acordamos de manhã pulamos da cama e começamos a querer abrir nosso caminho mantendo o controle sobre tudo. Mas não é assim que esse poder trabalha. Manter o controle sobre a vida seria igual a tentar controlar as batidas do coração, a respiração, a digestão dos alimentos, enfim, controlar as funções incontroláveis do nosso organismo. Se você tentar fazer isso, vai perturbar o ritmo natural dos processos do seu corpo. A melhor coisa que podemos fazer pelo nosso corpo é alimentá-lo saudavelmente, praticar exercícios que nos deem prazer e deixar que a inteligência que existe em nosso corpo tome conta do resto. A melhor coisa que podemos fazer por nossa vida é ter pensamentos positivos e amorosos, perdoar os outros, ter carinho por nós mesmos e deixar agir a inteligência do universo, criando tudo aquilo que possa servir para o nosso maior bem-estar e completa alegria. Dessa forma, tudo acontece suavemente. o poder que nos criou nos deu o poder de criar nossas vidas, o poder de escolher nossos pensamentos. Essas escolhas constroem o nosso futuro. Se escolhemos a raiva, a agressão e o ressentimento, vamos criar apenas mais raiva, agressão e ressentimento. Se queremos amor, precisamos ter pensamentos amorosos. Se queremos alegria, precisamos pensar em alegria. se queremos sentir paz e calma, precisamos ter pensamentos pacíficos. Se queremos prosperidade, precisamos abrir nossa mente para ela. Repita comigo mentalmente. eu sou um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim. Tudo que eu preciso saber me é revelado e tudo de que eu preciso chega até mim. eu tenho uma proteção divina. Deus me guia e torna meu caminho fácil e suave. Os pensamentos de raiva, ressentimento e censura criam muitos problemas para nós. por isso vamos parar um momento antes de começar as atividades do dia para dissolver esses sentimentos dentro de nós. Por favor, repita comigo. eu me desprendo de todo sentimento de raiva, ressentimento e censura. Eu quero sinceramente perdoar todos os que necessitam de perdão. eu quero me perdoar e me aceitar como sou. Eu me preparo para esse dia com amor, paz e alegria, esperando que ele traga felicidade em todos os setores da minha vida. mande amor para todos os lugares onde você pretende ir hoje. Se você for fazer compras, mande agora amor para o mercado ou para a loja onde você vai, para as mercadorias que estão lá, para todas as pessoas, os clientes, os funcionários, os donos. Saiba que assim você será capaz de fazer as melhores compras, aquelas que lhe trarão mais benefícios. E tanto você quanto a loja serão abençoados. faça o mesmo se for mandar consertar alguma coisa ou se for consultar um advogado, um médico, um dentista. Se você for trabalhar hoje de manhã, faça a mesma coisa. Mande amor na sua frente para o seu local de trabalho, para o prédio, para as pessoas com quem você trabalha, para os móveis e equipamentos, para tudo o que você usa. Diga comigo que este é um dia cheio de amor, criatividade, saúde, harmonia e prosperidade para você. Diga que é um dia cheio de alegria, que você acolhe as mudanças e as aventuras que virão, as novas experiências e as novas pessoas que vai conhecer. se algumas pessoas que você vai encontrar hoje lhe causam irritação, abençoe-as agora com amor. Abençoe-as com amor e o amor que mandar para elas voltará para você multiplicado e vai lhe fazer um enorme bem. Tudo que damos volta para nós. Durante todo esse dia, repita muitas e muitas vezes, eu gosto de mim, eu gosto de mim. Diga agora em voz alta comigo, eu gosto de mim, eu gosto de mim, eu mereço receber amor, eu quero mudar, eu quero aprender uma nova maneira de experimentar e expressar a vida, eu quero me aceitar exatamente como eu sou. Eu gosto de mim, eu gosto de mim. Deixe este dia ser cheio de amor para você, deixe este dia ser cheio de paz, cheio de calma. Deixe este dia trazer novas descobertas, novas compreensões. Deixe este dia trazer prosperidade. Deixe que este dia seja inundado de alegria. Este é o seu dia. Este vai ser um bom dia. Este é um novo dia. Este é um dos melhores dias que você já viveu. É um novo começo. Vá em frente e usufrua de tudo que vier para você. nós vamos nos encontrar hoje à noite para fechar o dia. Agora respire algumas vezes tranquilamente, profundamente. se você sentir que alguns pontos do corpo estão tensos por causa de alguma preocupação ou de um sonho, respire dirigindo o ar para esses lugares e mande embora a tensão. Sinta como é confortável para o seu corpo estar nessa cama. sinta o aconchego e a paz e saiba que o dia de hoje é um novo dia, diferente de todos os outros dias da sua vida. Eu sei que você deve ter planos para hoje, que já existem coisas programadas, mas você não sabe tudo o que vai acontecer. Quando acordamos de manhã, nunca sabemos como o dia vai terminar. Ótimas surpresas e acontecimentos maravilhosos podem estar à nossa espera. Todos os nossos pensamentos criam o nosso futuro. Cada pensamento seu está criando o seu futuro. Não importa quais foram os pensamentos com que você acordou em todas as manhãs antes dessa manhã de hoje. O que importa são os pensamentos que você pode escolher agora, neste exato momento. eu quero ajudar você a se livrar de todo o medo e ansiedade, de toda a raiva e ressentimento, de todo e qualquer sentimento de culpa. vamos dissolver a tristeza e o ciúme. Mande embora todos esses sentimentos. Não são esses os pensamentos que nós vamos usar para criar este novo dia. Este é um novo dia e um novo começo. sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. É um verdadeiro milagre a forma como seu corpo respira. O ar entra nos seus pulmões e depois vai para o coração onde se mistura com o sangue. E este sangue leva o oxigênio para todo seu corpo através das veias e artérias. O sangue leva o oxigênio até os menores vasos do seu corpo banhando e alimentando cada célula. Você não precisa pensar para que isso aconteça. existe dentro do seu corpo uma inteligência que toma conta de tudo para você. Ela faz seu corpo respirar, faz seu coração bater, digere a sua comida. Essa inteligência faz você ser capaz de ver, de andar, de segurar as coisas, de se comunicar com os outros, de amar. há muitas coisas na nossa vida em que nunca pensamos que nos parecem naturais. Raramente nós paramos para tomar consciência e agradecer os milagres que acontecem cada dia em nossa vida. Raramente agradecemos pelo milagre que é o nosso corpo. Quase sempre nós só pensamos no que não temos. O nosso futuro fica abençoado quando agradecemos o que temos agora. A gratidão abre caminho para que o bem entre em nós e cresça sempre mais. Vamos começar nos concentrando na cama em que passamos a noite. pensem como essa cama nos aconchegou e manteve nosso corpo confortável para que pudéssemos dormir bem e sonhar recuperando nossos corpos e nossas mentes. Vamos agradecer a nossa cama. Agora abençoe os móveis e objetos da sua casa que dão apoio ao seu corpo e preenchem várias necessidades suas. Todos nós temos um móvel ou um objeto preferido. Você já agradeceu por ele estar ali para lhe servir? Faça isso agora. Agradeça ao móvel ou ao objeto o prazer que ele lhe dá. Vamos pensar agora no milagre da energia elétrica em sua casa. Que maravilha é ter energia elétrica. Pense em todas as coisas que funcionam com energia elétrica. Lembre-se de que todos os aparelhos domésticos são extensões de nós mesmos. da mesma maneira como a nossa relação com as pessoas pode ser maravilhosa quando existe amor, a nossa relação com o que chamamos de coisas também melhora muito quando as tratamos com amor. Os aparelhos domésticos e o seu carro funcionam melhor quando se encontram em lugares amorosos. então agradeça mentalmente a sua geladeira por manter os alimentos frescos e a água gelada para você. Agradeça ao fogão que ajuda a preparar a comida. Pense nos outros aparelhos da sua cozinha que você pode abençoar com amor. Faça isso já! agora pense neste milagre que é o seu banheiro. Há cem anos até os reis e as rainhas não dispunham desse conforto que nos parece tão natural. Então abençoe os encanamentos que levam embora os dejetos. Abençoe a água fria e a água quente que saem tão facilmente das torneiras e do chuveiro. Lembre-se de como é importante ter essa possibilidade maravilhosa de lavar seu corpo sempre que deseja. Tudo isso são milagres. Abençoe o aparelho de som que traz a música e a televisão que distrai. seu aparelho de som é um milagre que nos permite estar juntos neste momento. Vamos agradecer pelo telefone que nos traz o amor e as notícias das pessoas amigas. Agradeça ao correio, ao fax, à internet e a todos os meios que nos comunicam com as pessoas em qualquer ponto do nosso planeta. Tudo isso são milagres, mas muitas vezes achamos apenas que é natural. Vamos agradecer ao ar que respiramos, que é tão precioso e que nos parece tão natural. Quando esperamos, nunca pensamos de onde virá o ar para a nossa próxima inspiração. mas esse poder extraordinário que nos criou nos deu o ar suficiente para respirarmos enquanto vivemos. Vamos agradecer ao sol e à chuva. Sem a chuva, a vegetação morreria e a terra seria estéreo, sem beleza ou alimento. Vamos agradecer pelo vento que limpa o céu, pela beleza do luar. Abençoe as plantas que nos alimentam. Quando comer, abençoe o alimento com amor e agradeça por ele estar dando sua vida para nutrir você. Agora, pense nas roupas que você usa. Pense na imensa variedade de cores e tecidos que existem para enfeitar e proteger seu corpo. Se faz calor, escolhemos tecidos frescos e leves. Se faz frio, escolhemos roupas quentes e aconchegantes. Pense no milagre que é andar. que maravilha é poder levantar-se e chegar a outro lugar andando. Vamos agradecer a nossos pés por nos levarem para tantas partes do mundo. Pense agora em todos os meios de transporte que temos a nossa escolha e agradeça por eles. Podem ser bicicletas, carros, ônibus, aviões ou os navios que cruzam os mares. Apesar de termos tanta escolha, isso tudo nos parece natural. Quantas vezes você se aborreceu porque seu carro não funcionou perfeitamente. Abençoe seu carro com amor e tome consciência do milagre que é entrar nessa máquina tão confortável que nos leva para onde quisermos. Este é um dos nossos milagres cotidianos. a próxima vez que seu avião atrasar, procure não se irritar. Em vez disso, pense em como é incrível poder entrar nesse tubo de metal que voa tão alto e nos leva rapidamente para lugares muito distantes. o avião é uma das formas mais seguras de transporte e os aviões precisam de amor tal como nós precisamos. Tente pensar agora em todas as pessoas com quem você se relaciona. abençoe essas pessoas com amor e sinta gratidão por elas existirem. Elas podem lhe ensinar muito. Eu sei que em sua vida existem coisas pelas quais você sente uma gratidão especial. deixe agora sua mente percorrer os momentos de sua vida com tranquilidade e amor. O passado o presente agradecendo pelos lugares e pelas pessoas que estiveram ou estão em sua vida. É tão bom sentir gratidão. Ela prepara e abre o caminho para que o que é bom entre cada vez mais em nossa vida. Existe uma presença e um poder dentro de nós que nos orienta e nos guia tornando nosso caminho fácil e suave. Nós só precisamos tomar consciência desse poder e deixar que ele trabalhe para nós. se sempre quando acordamos de manhã pulamos da cama e começamos a querer abrir nosso caminho mantendo controle sobre tudo. Mas não é assim que esse poder trabalha. Manter o controle sobre a vida seria igual a tentar controlar as batidas do coração, a respiração, a digestão dos alimentos, enfim, controlar as funções incontroláveis do nosso organismo. se você tentar fazer isso vai perturbar o ritmo natural dos processos do seu corpo. A melhor coisa que podemos fazer pelo nosso corpo é alimentá-lo saudavelmente, praticar exercícios que nos deem prazer e deixar que a inteligência que existe em nosso corpo tome conta do resto. A melhor coisa que podemos fazer por nossa vida é ter pensamentos positivos e amorosos, perdoar os outros, ter carinho por nós mesmos e deixar agir a inteligência do universo, criando tudo aquilo que possa servir para o nosso maior bem-estar e completa alegria. Dessa forma, tudo acontece suavemente. O poder que nos criou nos deu o poder de criar nossas vidas, o poder de escolher nossos pensamentos. Essas escolhas constroem o nosso futuro. Se escolhemos a raiva, a agressão e o ressentimento, vamos criar apenas mais raiva, agressão e ressentimento. Se queremos amor, precisamos ter pensamentos amorosos. Se queremos alegria, precisamos pensar em alegria. Se queremos sentir paz e calma, precisamos ter pensamentos pacíficos. Se queremos prosperidade, precisamos abrir nossa mente para ela. Repita comigo mentalmente. Eu sou um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim. Tudo que eu preciso saber me é revelado e tudo de que eu preciso chega até mim. Eu tenho uma proteção divina. Deus me guia e torna meu caminho fácil e suave. Os pensamentos de raiva, ressentimento e censura criam muitos problemas para nós. Por isso, vamos parar um momento antes de começar as atividades do dia para dissolver esses sentimentos dentro de nós. Por favor, repita comigo. Eu me desprendo de todo sentimento de raiva, ressentimento e censura. eu quero sinceramente perdoar todos os que necessitam de perdão. Eu quero me perdoar e me aceitar como sou. eu me preparo para esse dia com amor, paz e alegria, esperando que ele traga felicidade em todos os setores da minha vida. Mande amor para todos os lugares onde você pretende ir hoje. se você for fazer compras, mande agora amor para o mercado ou para a loja onde você vai, para as mercadorias que estão lá, para todas as pessoas, os clientes, os funcionários, os donos. Saiba que assim você será capaz de fazer as melhores compras, aquelas que lhe trarão mais benefícios e tanto você quanto a loja serão abençoados. Faça o mesmo se for mandar consertar alguma coisa ou se for consultar um advogado, um médico, um dentista. se você for trabalhar hoje de manhã, faça a mesma coisa. Mande amor na sua frente para o seu local de trabalho, para o prédio, para as pessoas com quem você trabalha, para os móveis e equipamentos, para tudo o que você usa. Diga comigo que este é um dia cheio de amor, criatividade, saúde, harmonia e prosperidade para você. Diga que é um dia cheio de alegria, que você acolhe as mudanças e as aventuras que virão, as novas experiências e as novas pessoas que vai conhecer. Se algumas pessoas que você vai encontrar hoje lhe causam irritação, abençoe-as agora com amor. Abençoe-as com amor e o amor que mandar para elas voltará para você multiplicar. e vai lhe fazer um enorme bem. Tudo que damos volta para nós. Durante todo esse dia, repita muitas e muitas vezes, eu gosto de mim. Eu gosto de mim. diga agora em voz alta comigo. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu mereço receber amor. amor. Eu quero mudar. Eu quero aprender uma nova maneira de experimentar e expressar a vida. Eu quero me aceitar exatamente como eu sou. eu gosto de mim. Eu gosto de mim. gosto de mim. Deixe este dia trazer novas descobertas, novas compreensões. Deixe este dia trazer prosperidade. Deixe que este dia seja inundado de alegria. este é o seu dia. Este vai ser um bom dia. Este é um novo dia. Este é um dos melhores dias que você já viveu. é um novo começo. Vá em frente e usufrua de tudo que vier para você. Nós vamos nos encontrar hoje à noite para fechar o dia. Agora respire algumas vezes tranquilamente. profundamente. Se você sentir que alguns pontos do corpo estão tensos por causa de alguma preocupação ou de um sonho, respire dirigindo o ar para esses lugares e mande embora a tensão. Sinta como é confortável para o seu corpo estar nessa cama. sinta o aconchego e a paz e saiba que o dia de hoje é um novo dia diferente de todos os outros dias da sua vida. Eu sei que você deve ter planos para hoje que já existem coisas programadas mas você não sabe tudo o que vai acontecer quando acordamos de manhã nunca sabemos como o dia vai terminar ótimas surpresas e acontecimentos maravilhosos podem estar à nossa espera todos os nossos pensamentos criam o nosso futuro cada pensamento seu está criando o seu futuro não importa quais foram os pensamentos com que você acordou em todas as manhãs antes dessa manhã de hoje o que importa são os pensamentos que você pode escolher agora neste exato momento eu quero ajudar você a se livrar de todo medo e ansiedade de toda a raiva e ressentimento de todo e qualquer sentimento de culpa vamos dissolver a tristeza e o ciúme mande embora todos esses sentimentos não são esses os pensamentos que nós vamos usar para criar este novo dia este é um novo dia e um novo começo sinta o ar entrando e saindo do seu corpo é um verdadeiro milagre a forma como seu corpo respira o ar entra nos seus pulmões e depois vai para o coração onde se mistura com o sangue e este sangue leva o oxigênio para todo seu corpo através das veias e artérias o sangue leva o oxigênio até os menores vasos do seu corpo banhando e alimentando cada célula você não precisa pensar para que isso aconteça existe dentro do seu corpo uma inteligência que toma conta de tudo para você ela faz seu corpo respirar faz seu coração bater digere a sua comida essa inteligência faz você ser capaz de ver de andar de segurar as coisas de se comunicar com os outros de amar há muitas coisas na nossa vida em que nunca pensamos que nos parecem naturais raramente nós paramos para tomar consciência e agradecer os milagres que acontecem cada dia em nossa vida raramente agradecemos pelo milagre que é o nosso corpo quase sempre nós só pensamos no que não temos o nosso futuro fica abençoado quando agradecemos o que temos agora a gratidão abre caminho para que o bem entre em nós e cresça sempre mais vamos começar nos concentrando na cama em que passamos a noite pensem como essa cama nos aconchegou e manteve nosso corpo confortável para que pudéssemos dormir bem e sonhar recuperando nossos corpos e nossas mentes vamos agradecer a nossa cama agora abençoe os móveis e objetos da sua casa que dão apoio ao seu corpo e preenchem várias necessidades suas todos nós temos um móvel ou um objeto preferido você já agradeceu por ele estar ali para lhe servir faça isso agora agradeça ao móvel ou ao objeto o prazer que ele lhe dá vamos pensar agora no milagre da energia elétrica em sua casa que maravilha é ter energia elétrica pense em todas as coisas que funcionam com energia elétrica lembre-se de que todos os aparelhos domésticos são extensões de nós mesmos da mesma maneira como a nossa relação com as pessoas pode ser maravilhosa quando existe amor a nossa relação com o que chamamos de coisas também melhora muito quando as tratamos com amor os aparelhos domésticos e o seu carro funcionam melhor quando se encontram em lugares amorosos então agradeça mentalmente a sua geladeira por manter os alimentos frescos e a água gelada para você agradeça ao fogão que ajuda a preparar a comida pense nos outros aparelhos da sua cozinha que você pode abençoar com amor faça isso já agora pense neste milagre que é o seu banheiro há cem anos até os reis e as rainhas não dispunham desse conforto que nos parece tão natural então abençoe os encanamentos que levam embora os dejetos abençoe a água fria e a água quente que saem tão facilmente das torneiras e do chuveiro lembre-se de como é importante ter essa possibilidade maravilhosa de lavar seu corpo sempre que deseja tudo isso são milagres abençoe o aparelho de som que traz a música e a televisão que distrai seu aparelho de som é um milagre que nos permite estar juntos neste momento vamos agradecer pelo telefone que nos traz o amor e as notícias das pessoas amigas agradeça ao correio ao fax à internet e a todos os meios que nos comunicam com as pessoas em qualquer ponto do nosso planeta tudo isso são milagres mas muitas vezes achamos apenas que é natural vamos agradecer ao ar que respiramos que é tão precioso e que nos parece tão natural quando quando expiramos nunca pensamos de onde virá o ar para nossa próxima inspiração mas esse poder extraordinário que nos criou nos deu ar suficiente para respirarmos enquanto vivermos vamos agradecer ao sol e à chuva sem a chuva a vegetação morreria e a terra seria estéreo sem beleza ou alimento vamos agradecer pelo vento que limpa o céu pela beleza do luar abençoe as plantas que nos alimentam quando comer abençoe o alimento com amor e agradeça por ele estar dando sua vida para nutrir você agora pense nas roupas que você usa pense na imensa variedade de cores e tecidos que existem para enfeitar e proteger seu corpo se faz calor escolhemos tecidos frescos e leves se faz frio escolhemos roupas quentes e aconchegantes pense no milagre que é andar que maravilha é poder levantar-se e chegar a outro lugar andando vamos agradecer a nossos pés por nos levarem para tantas partes do mundo pense agora em todos os meios de transporte que temos a nossa escolha e agradeça por eles podem ser bicicletas carros ônibus aviões ou os navios que cruzam os mares apesar de termos tanta escolha isso tudo nos parece natural quantas vezes você se aborreceu porque seu carro não funcionou perfeitamente abençoe seu carro com amor e tome consciência do milagre que é entrar nessa máquina tão confortável que nos leva para onde quisermos este é um dos nossos milagres cotidianos a próxima vez que seu avião atrasar procure não se irritar em vez disso pense em como é incrível poder entrar nesse tubo de metal que voa tão alto e nos leva rapidamente para lugares muito distantes o avião é uma das formas mais seguras de transporte e os aviões precisam de amor tal como nós precisamos tente pensar agora em todas as pessoas com quem você se relaciona abençoe essas pessoas com amor e sinta gratidão por elas existirem elas podem lhe ensinar muito eu sei que em sua vida existem coisas pelas quais você sente uma gratidão especial deixe agora sua mente percorrer os momentos de sua vida com tranquilidade e amor o passado o presente agradecendo pelos lugares e pelas pessoas que estiveram ou estão em sua vida é tão bom sentir gratidão ela 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 prepara e abre o caminho para que o que é bom entre cada vez mais em nossa vida existe uma presença e um poder dentro de nós que nos orienta e nos guia tornando nosso caminho fácil e suave nós só precisamos tomar consciência desse poder e deixar que ele trabalhe para nós quase sempre quando acordamos de manhã pulamos da cama e começamos a querer abrir nosso caminho mantendo o controle sobre tudo mas não é assim que esse poder trabalha manter o controle sobre a vida seria igual a tentar controlar as batidas do coração a respiração a digestão dos alimentos enfim controlar as funções incontroláveis do nosso organismo se você tentar fazer isso vai perturbar o ritmo natural dos processos do seu corpo a melhor coisa que podemos fazer pelo nosso corpo é alimentá-lo saudavelmente praticar exercícios que nos deem prazer e deixar que a inteligência que existe em nosso corpo tome conta do resto a melhor coisa que podemos fazer por nossa vida é ter pensamentos positivos e amorosos perdoar os outros ter carinho por nós mesmos e deixar agir a inteligência do universo criando tudo aquilo que possa servir para o nosso maior bem-estar e completa alegria dessa forma tudo acontece suavemente o poder que nos criou nos deu o poder de criar nossas vidas o poder de escolher nossos pensamentos essas escolhas constroem o nosso futuro se escolhemos a raiva a agressão e o ressentimento vamos criar apenas mais raiva agressão e ressentimento se queremos amor precisamos ter pensamentos amorosos se queremos alegria precisamos pensar em alegria se queremos sentir paz e calma precisamos ter pensamentos pacíficos se queremos prosperidade precisamos abrir nossa mente para ela repita comigo mentalmente eu sou um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim tudo que eu preciso saber me é revelado e tudo de que eu preciso chega até mim eu tenho uma proteção divina Deus me guia e torna meu caminho fácil e suave os pensamentos de raiva ressentimento e censura criam muitos problemas para nós por isso vamos parar um momento antes de começar as atividades do dia para dissolver esses sentimentos dentro de nós por favor repita comigo eu me desprendo de todo sentimento de raiva ressentimento e censura eu quero sinceramente perdoar todos os que necessitam de perdão eu quero me perdoar e me aceitar como sou eu me preparo para esse dia com amor paz e alegria esperando que ele traga felicidade em todos os setores da minha vida mande amor para todos os lugares onde você pretende ir hoje se você for fazer compras mande agora amor para o mercado ou para a loja onde você vai para as mercadorias que estão lá para todas as pessoas os clientes os funcionários os donos saiba que assim você será capaz de fazer as melhores compras aquelas que lhe trarão mais benefícios e tanto você quanto a loja serão abençoados faça o mesmo se for mandar consertar alguma coisa ou se for consultar um advogado um médico um dentista se você for trabalhar hoje de manhã faça a mesma coisa mande amor na sua frente para o seu local de trabalho para o prédio para as pessoas com quem você trabalha para os móveis e equipamentos para tudo o que você usa diga comigo que este é um dia cheio de amor criatividade saúde harmonia e prosperidade para você diga que é um dia cheio de alegria que você acolhe as mudanças e as aventuras que virão as novas experiências e as novas pessoas que vai conhecer se algumas pessoas que você vai encontrar hoje lhe causam irritação abençoe-as agora com amor abençoe-as com amor e o amor que mandar para elas voltará para você multiplicado e vai lhe fazer um enorme bem tudo que damos volta para nós durante todo esse dia repita muitas e muitas vezes eu gosto de mim eu gosto de mim diga agora em voz alta comigo eu gosto de mim eu gosto de mim eu mereço receber amor eu quero mudar eu quero aprender uma nova maneira de experimentar e expressar a vida eu quero me aceitar exatamente como eu sou eu gosto de mim eu gosto de mim eu gosto de mim a novas compreensões deixe este dia trazer prosperidade Deixe que este dia seja inundado de alegria Este é o seu dia Este vai ser um bom dia Este é um novo dia Este é um dos melhores dias que você já viveu É um novo começo Vá em frente E usufrua de tudo o que vier para você Nós vamos nos encontrar hoje à noite para fechar o dia Agora Respire algumas vezes Tranquilamente Profundamente Sinta a energia enchendo seu corpo Abra os olhos Espregui-se Levante-se Vá em frente Serenamente Com esperança E confiança A vida está à sua espera Desen vida A única vez Segura Doe Cuidado Deixote No